Olá a todos, queria pedir a vossa atenção. Sabem que dia é hoje? Dia das mulheres. Queria desejar um ótimo dia das mulheres e um ótimo dia. Estive a distribuir flores, essa mulher é a prova disso. Pode levantar. Não há flores para toda a gente, portanto sou pobre e só queria desejar um ótimo dia. Olá pessoal, hoje como sabem é o dia das mulheres. Portanto vamos fazer um vídeo especial. É um dia especial para mim também porque eu me sinto um bocado de mulher. Não? Ok, depois avisa-me para eu cortar essa parte, ok? Olá pessoal, bem, eu hoje tenho aqui umas flores e como hoje é dia das mulheres, vamos fazer um vídeo diferente. E vamos ver quantos sorrisos queremos tirar das mulheres. Vá, até já. Olá, boa tarde. Sabe o dia é hoje? É o dia da mulher? Sim. Parabéns. Ah, muito obrigada. Olha, Júlio, adoro se tiveram-me uma boa vida. Tenha um bom dia. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Olá, sabe que dia é hoje? Não sei. Feliz dia das mulheres. Obrigada. Tenha um bom dia. Sabe que dia é hoje? Feliz dia das mulheres. Tenha um bom dia. Sorria mais vezes. As pessoas têm que sorrir mais vezes, portanto. Nunca se sabe quando queremos estar a saltar ou podemos dar uma flor, portanto, já, nunca se sabe. Olá, desculpem. Posso vos fazer uma pergunta? Não é? Sabem que dia é hoje? Dia 8 de março. É que dia? Dia das mulheres. Posso ver um sorriso, ao menos? Até. Talvez isto ajude. Olha! Feliz dia das mulheres. Obrigada. Tenham um bom dia. Olá, feliz dia da mulher. Olá, feliz dia da mulher. Obrigada. Muito obrigada. Está bom. Eu sou eu. Estou a fazer isso só para fazer as pessoas sorrir. Como isso é dia das mulheres. É. Eu sou eu. Está bom. Feliz dia da mulher. É? Feliz dia da mulher. É. Tenha um bom dia. Obrigada. Hoje é dia das mulheres, portanto, feliz dia das mulheres. Obrigada. Feliz dia das mulheres. Obrigada. Tenha um bom dia. Obrigada. Obrigada. Olá, olhe. Olá. Sabem que dia é hoje? Já lhe deste alguma coisa? Não, não, não. Epa. Feliz dia das mulheres. Ah, obrigada. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Foste muito lento, estou a brincar, mas tenham um bom dia a vocês. Obrigada. Feliz dia das mulheres. Tenham um bom dia. É para si. Sim. De nada. Olá. Sabem que dia é hoje? Dia das mulheres. Parem, param. Dia das mulheres. Sim. Posso ver um sorriso de todas vocês? Sim. Então, feliz dia das mulheres. Não tenho um gosto para todas, mas queria-te se despedirar. Está bem, é para todas. Tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Espero que tenham gostado de vídeo. Se gostar, like, partilha, por tudo. Se não fizeres, vou comer isto sozinho e vou fazer um vídeo. Já, achei tão bom. Nem quero existir.